Nuno, como é que foi a regata? Cheia de emoções. Sim, hoje foi uma experiência de adrenalina como há muito tempo não tinha e de facto eu estava a ver que tinha que ir nadar no meio de uma regata deste nível aqui neste RC44. De facto fizemos a primeira bolina e saímos muito bem, íamos em terceiro, quarto, íamos rondar a primeira boia, quando eu vejo um barco vir para mim a 90 graus e vai embater na nossa popa a um metro de mim. A um metro de mim eu desequilibro-me e estive mesmo para cair para o mar, que era uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer e de facto foi uma descarga de adrenalina que ainda agora estou assim com as pernas meias a tremer. No meio disto, a tripulação sempre com alto grau de profissionalismo, a situação se está controlada. Sim, eu senti a situação controlada mas foi um balde de água fria gigante naquele momento porque aquela regata terminou e terminar o dia com um infortunio destes, com um acidente destes, não deixou a tripulação nada contente. Mas a minha sensação que eu tinha era de, eu até penso que entrei ligeiramente em estado de choque porque eu estive na iminência, eu estive na iminência de levar com o barco em cima, não é? Portanto foi uma experiência adrenalizante e muito intensa. Nuno, só mais uma última questão, amanhã voltavas? Amanhã volto, eu amanhã quero estar cá para apoiar a equipa porque quero transformar esta experiência até certo ponto negativa, do ponto de vista desportivo, mas da minha experiência foi fantástico. Portanto, amanhã estou cá de volta. Não tem mais a equipa, mas vai secar. Nem mais uma equipa. É uma equipa. Não sei o que eu quero passar em cima e eu não me deixo. Eu vou passar no exemplo de atdođixo. A CIDADE NO BRASIL